Olá, internautas! Estamos de volta aqui no programa Personalidades em Destaque da JMV TV. Agora são 10 horas e 26 minutos. Estamos entrevistando, no dia de hoje, o presidente da Associação Comercial e Industrial do Médio Vale, empresário Mário Favreau. No primeiro bloco, Mário Favreau, além de ter feito uma pequena autoapresentação, ele também já falou um pouquinho da estrutura da Associação Comercial do Trabalho, que a Associação Comercial e Industrial do Médio Vale realiza. Seu Mário, nós gostaríamos de saber do senhor qual a estrutura em si, os números da SIMV hoje, onde ela está localizada, quantos funcionários ela tem e quais são os principais serviços que ela presta. Olha, a SIMV hoje dispõe de 5 funcionários. Nós já ultrapassamos os 500 sócios. Nós tivemos o privilégio de ter um empresário presidente do sindicato que resolveu investir no centro empresarial e propiciou a SIMV a transferência da sua sede lá para o centro empresarial. Então, até gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar você, Ivan, para ir lá conhecer o nosso novo escritório. Junto conosco vem a junta comercial, a junta do Estado, onde todos os serviços de abertura de empresa, de contrato, alterações, tudo é feito aí. Então, assim, nós estamos hoje lá com o nosso escritório da SIMV, que ocupamos 3 salas. Nós temos uma sala que abriga o nosso auditório, que nós tínhamos uma sala alugada separadamente para 35 lugares. e temos uma sala que é onde funciona, então, a junta comercial do Estado, que é, aí essa sala tem um padrão da junta comercial, que, então, atende aí os serviços da junta. Nós temos um gerente, o nosso diretor, que é o Humberto, que trata todas as ações da SIMV, que, aliás, ele faz um trabalho extraordinário. É uma pessoa, assim, com um perfil e, digamos assim, se dedica de corpo e alma à associação. Nós temos aí também muitas parcerias com o NIMED, nós temos parceria com a Servimed, nós temos parcerias com a junta, que nos traz também um respaldo financeiro, pelo trabalho que nós participamos, porque hoje a arrecadação da SIMV, digamos, 40% da arrecadação é representado pelas mensalidades. O resto é tudo pela prestação de serviço, porque a intenção é tornar a SIMV o mais autossuficiente possível para depender das mensalidades, porque o empresário precisa, digamos assim, participar disso para obter resultado no sentido de defender a classe empresarial e não se preocupar em ter que pagar a mensalidade. Isso tem dado um resultado muito positivo com essas parcerias que nós temos. Nós temos trabalhado muito, muito essas parcerias. A UNIMED tem nos dado um resultado muito bom. Nós estamos hoje com mais de 4 mil vidas numa, digamos assim, que é a associação administra dentro da associação. Então, esses empresários que se associam, eles têm esse privilégio de ter um plano de saúde a um custo mais baixo da UNIMED, por exemplo, ou da Servimed, que nós temos também a parceria. É, senhor Mário, essa questão da UNIMED é até importante colocar, porque, inclusive, nós aqui do Jornal do Médio Vale também temos um convênio através da SIMV e posso lhe assegurar que é uma grande vantagem para o empresariado também e para os associados esse trabalho da UNIMED. E, inclusive, essa parceria da SIMV com a UNIMED possibilitou, como o senhor mesmo colocou, que 4 mil pessoas estivessem assistidas diretamente pela entidade. isso trouxe um grande ganho para a comunidade. Com certeza, se você analisar, Evandro, por que a UNIMED decidiu e optou por montar aqui em Timbó um hospital dia? Que eu diria mais ou menos dia, porque hoje o hospital, pelo que me consta, ele tem 32 leitos. Então, se você analisar hoje a população desses nove municípios, desse Médio Vale, que congrega Timbó, Rio do Cedro, Benedito, Dr. Pedrinho, eu diria até Pomerode. Pomerode prefere vir para Timbó do que ir a Blumenau, por causa da BR-470. Então, nós estamos falando de um hospital para atender, num primeiro momento, pelo menos 100 mil pessoas. Então, essa visão da UNIMED veio, digamos, privilegiar Timbó até por essa parceria, eu diria até. Porque hoje acontece alguma coisa com você, de saúde, qualquer coisa, você tem há cinco minutos um hospital preparado com alta tecnologia, alta complexidade, para te atender quando você, em outras oportunidades, você dependia de Blumenau. E Blumenau, com a BR-470, na situação que se encontra, é um risco. Era uma questão de sorte você chegar a tempo para ser atendido com problema cardíaco, com AVC ou coisa parecida. Então, hoje, Evandro, o hospital, eu diria até, infelizmente, também pelo Hospital Oase, porque nós tínhamos um hospital bom aqui e hoje está complicada a situação desse. Nós acreditamos até que se busque uma solução, mas hoje a UNIMED, eu acho que veio fortalecer o aspecto saúde, num primeiro momento, para a região do Médio Vale do Itajaí. Seu Mário, nós falamos sobre a estrutura da CINV, o serviço que ela presta. E quem pode participar da CINV? Como é que tem que fazer para ser associado? Todo o empresário, todo o profissional liberal, todo quem tem uma empresa, quem tem um profissional, pode se associar à CINV, tranquilamente. E o custo? Como é que ela tem que proceder? Ela tem que fazer um contato com a CINV, preencher o seu cadastro. A CINV mesmo pode ir até ele, até esse empresário, se ele demonstrar algum interesse. Nós temos uma equipe que vai até a empresa e faz o trabalho de associar. E tem um custo muito elevado? Varia por empregado, varia por empregado. Existe um teto, né, e é pelo número de empregados. E atualmente a CINV, ela está localizada aí no centro empresarial. E ela tem realizado também eventos paralelos fora do centro dela lá, ou ela agora vai concentrar tudo na própria CINV? Não, veja, nós temos o auditório, nós temos lá junto no centro empresarial, e nós temos aquele trabalho do café da manhã do empresário, e outras ações que nós fazemos, onde o nosso auditório não atende, então a gente usa outros auditórios, porque o número de pessoas é maior. Mas assim nós procuramos, cada evento é um evento, quer dizer, então a gente procura buscar a melhor opção. E o empresariário tem participado desses eventos? Com certeza, inclusive o café da manhã do empresário tem sido muito gratificante, porque normalmente lota, porque os assuntos também que a gente traz são de verdadeiro interesse para o empresariado, porque não adianta trazer assuntos que não são de interesse do empresariado. Então a gente procura, através até da parceria que nós temos com a FURB, com a CELV, nós temos trazido os palestrantes de fora para assuntos de interesse exclusivo da comunidade empresarial. Bom, você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale, nós estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial do Médio Vale, empresário Mário Fávero. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, quando são 10 horas e 34 minutos, e já retornamos.